E aí galera, pegou o papel aqui da, da nota de entrega, tamo junto com a banda que lá O clandestino channel aí, diretamente da terra da tia Beth, novelita pra macho man, novelita pra macho man, novelita pra macho man, man não, girl, macho girl, as ideias hein, as ideias do clã clã, 13 horas e 41 minutos, temperatura 21 graus, também entrando aí em Londres Só que nós não vamos escambalar pra dentro não, porque a entrega ela é bem aqui ó Por aqui né Ausford Timber, é o nome lá do botequim E se eu não me engano, ela deve tá por aqui, nessa estrada aqui mesmo, que tá escrito aqui é Roxley Roadabout A20 Nós estamos na A20 Tem só que procurar essa rotatória, Roxley Tem que sair aqui? Tá mandando eu sair aqui né E aí Baxley E aí 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 Esperando que o endereço aqui esteja certo, que eu coloquei o código postal que está escrito aqui. Eu posso fazer já? Aproveitar que está parado? Já achou aqui já. Na frente da BP. Na frente da BP, né? BNQ. Exit the roundabout onto Edgington Way. O Google Maps para achar as empresas é o melhor que tem. O navegador também é ótimo para levar no lugar, mas para achar as empresas, o Google Maps é o pica. Olha lá, mostra até que está parado o trânsito. A gente leva lá na porta do boteco. Continue on Edgington Way for half a mile. Aqui então está errado. Está falando que a rotatória dá 20, a 20 é aquela em cima lá, está errado. Só para confundir a cabeça. O que é isso? 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 Ele está em lá também? Ahwat давай. Será que ele está indo lá também? Estive ainda estou na frente, né? A não ser que eu erre a entrada. Ah mas ele virou ali. Então não tem nada a ver não Uma vez que aconteceu isso comigo Eu tava indo dois caminhos pra mesma empresa Eu tava na frente do cara E eu não, não pode deixar passar não Não pode deixar passar não Tá ali, tá, 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 um atrás do outro Aí eu vacilei Passei a entrada da empresa E o cara pegou e entrou E eu, nó Tava muito emocionado na corrida E tomei no rabo Era pra mim ter chegado primeiro Aí chegou antes Rexley, vamos ver com onde que é Home, não sei o que lá Industrial State, não é ali Olha lá, já vi lá Eles tá bem na rotatória mesmo Aí eles aí E o botequinho é pequenininho, né Olha lá, já vi lá E aí . 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 Valeu, eu tinha entendido que eu tinha chegado. Agora não sei se precisa... Manobrar. O cara não olha pra trajeto nenhum, olha lá. Vamos entrar de frente, não sei se tem que entrar de frente. Reverse! Reverse! Foda-me, amém? Olha, essas porra desse negócio inclinado aqui eu não gostei não, hein? Isso aqui é perigoso, caramba. Foda-me, amém? Foda-me, amém? Foda-me, amém? Foda-me, amém? Foda-me, amém? Foda-me. 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 Foda-me que a carga inclinado pra um lado aí, ó! Foda-me. Foda-me, amor! Foda-me, amor! Foda-me. Foda-me, amor! Não é muito bom Vamos lá Olha o eclandestino Moleque Essas amplas que a carga fica assim Em cima da prancha, isso é uma bosta Teve um dia quase que eu joguei ela todinha no chão Foi arrebentando Ainda mais essas carretas novinhas É uma maravilha Aí, deu ok Vamos lá soltar a carga Agora a gente volta Pronto Estamos descarregados, galera Agora ir embora É, velho Você vai ter que mexer aí, cara Não vai dar pra sair, não Vamos cuidar pra não pegar lá Olha que os caboclo vai sair também Se sair fica melhor ainda Vai, olha lá Aí, agora aliviou tudo Agora ficou bom pra caralho Patina não Patina não Essas entradas de rampa aí Assim, ó É foda 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 Freud Sabe aquele Foda Freud É dessas Lá na Agora não lembro o nome do lugar lá A gente vai lá direto Vai descarregar lá Nessa empresa ela tem Tipo Chega na rua Uma ruinha pequena E quebra e sobra lá pra cima, né E quando a gente tá descendo Tem tipo Manobrando E a carreta Ela vai inclinando Assim, ó Só que geralmente Quando a gente vai lá Ela A gente vai com a carga só Tipo Chega lá Descarrega tudo E vem embora vazio E nesse dia que eu fui Tinha duas cargas Praticamente Tinha dois Pedaços daqui Dois blocos daqueles ali Pra eles, né Que tava lá em cima E o resto era todo De outra empresa Ah, e pra sair dali de dentro Era que ela começava A inclinar Começava, né Aí puxava pra cima De novo Aí fui lá E meti um monte De cinta, né Mais um monte Deixa eu ver aqui Pra claro que eu tenho que ir Que eu não quero me perder Pra cá Tipo, cada bloco Daquele ali Que geralmente eu coloco Três Eu acho que eu tinha colocado Seis, parece Pra cada uma, né Dessas seis Que eu coloquei Só ficaram Duas, né Duas ou três Tinha lugar que duas Tinha lugar que três Tipo A carga inclinada Pro lado Ela ia puxando Ali A borda da carreta E como vocês viram Ela é toda nova, né Toda zerada, né Tipo assim Acabou de sair da loja Os podres dali de baixo Ali arrebentando tudo Tipo Fazia aqueles barulhão, né Quebrando mesmo ali A borda dela ali, né E era cada barulho, né Tipo assim Cada cinta que soltava Era um barulhão Fazia Tum E tinha um cara embaixo Assim Falou assim Nossa, bicho Você não vai dar Conta a ideia de dentro Que é essa carga, não Eu vou Pera aí Puxava pra cima de novo Jogava a cinta Metia a catraca nela Dava ré de novo Tem que sair, oi Eu vou ficar aqui dentro No final das contas Deu certo, né Mas Com sim, né Não passava nem sinal Wi-Fi, né No brioco Que ela toda inclinada Pra um lado, né Descendo inclinada Pra um lado E a carga de madeira Igual vocês viram aí, né Prancha ainda É foda Daqui eu vi aquela entradinha ali Eu fiquei pensando Hum Aí é devagarzinho, né Escutou o primeiro estralo Pode parar Estralou uma vez Pode parar Porque tá arrebentando Tá soltando a cinta Aquela força, né Começa a forçar Pender pra um lado Fez o primeiro tranco Pode parar Vai dar B.O. Isso não pela Pela cinta em si, né Pela Que ela segura Não sei se é 2 mil quilos Cada uma, né Umas 1.500 Outras 2 mil quilos Então sim Ela deveria segurar A carga ali, né Mesmo inclinando O problema é Essas Catilancas Que a gente puxa, né Esse aqui é o problema Porque as vezes eu pego No chassi lá embaixo Puxo Mas aí a borda de lá Eu tenho que pegar O lado de lá Eu tenho que pegar na borda Porque se for do chassi Ao chassi Não dá Aí a cinta fica curta, né Pra fazer o giro todinho Por cima E agarrar no chassi Do outro lado De lado Não pega E fica difícil ainda Pra puxar com a traca, né Pra... Então não dá, né Então tem que ser Ou no chassi E na borda Ou de borda pra borda, né Passa por cima E vai nas duas bordas ali Os ganchos Obviamente é proibido, né Já falei pra vocês aí A gente não pode usar os ganchos Então é... É ter olho, né Paciência e ter olho Pra ver onde que vai Onde que tá o perigo, ó Bom, tamo aí Vamos encerrar Mais um vídeo com vocês Canal Clandestino Channel Curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda, galera Até a próxima E fuma Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.